E fala, já que a gente tá nesse assunto da Globo, o que muita gente quer saber é sobre a questão aí da renovação da concessão, né? Que lá em 2018 o senhor falou, ó, se não tiver tudo em ordem, não vai renovar. Pra qualquer empresa, tem que tá em ordem. Agora, por que que eles jogam no PT? Com toda certeza, né? Porque o que que a gente fica sabendo, não tem como comprovar, tá? Que o Lula oferece pra grupos, ministérios, bancos oficiais, estatais, talvez, talvez, não posso afirmar, tenha conversado com a Globo, ó, se eu te ajudar aqui, o Lula assumindo, você quebra o nosso galho. Como quebraram há 15 anos, há 15 anos, tá? Será que o Lula veio aqui? Você não fez o Lula? Gasgou ou você tava imitando o Lula? O Lula tá rouco, né? Ele tá meio rouco. Só com a voz fraca. Ah, mas tem a voz fraca. Mas ele tá elegante, viu? Ah, tá elegante, tá elegante. Você acha que ele vem aqui, Bolsonaro, o Lula? Você não vai no debate? Vai. Não, eu tô decidindo, eu devo ir, eu devo ir, mesmo sabendo que... Mas segundo turno ou primeiro? Talvez vai domingo na Band agora, então, tá acertando aqui, tá? Não tava previsto isso, sim, mas o pessoal, eu conversei com o pessoal, acho que eles têm razão, vale a pena, apesar de debatido tudo quanto é lugar, vale a pena. Já tá acostumado, né? Não, eu vou fazer pergunta pro cara, ao invés de eu fazer pergunta, como é que você vai fazer de economia, eu posso fazer, perguntar sobre o que que eu fiz, o que que ele acha disso. A gente pode ir pra essa linha aí, o que tu acha do PIX, o que que tu achou de nós reduzir o preço do combustível e vocês seria... Boa. O teu partido votou contrário a isso, a ideia é por aí. Agora, vamos baixar o nível, né? Vamos baixar o nível. Bolsonaro, educação, você comentou e eu concordo contigo que a pandemia a gente vai pagar muito caro, principalmente pelo fechamento das escolas. E o Brasil, não sei se é por conta da geração Paulo Freire, mas a gente nunca foi bom em educação, só que agora os empregos estão mais virtuais, a gente concorre com outros países. Qual que é o projeto? Porque o MEC é complicado, né? Mexendo no MEC. É aparelhado. É muito aparelhado. Qual que é o projeto? Qual que é a ideia pra gente tentar... Você pega as universidades, chega pra mim, por exemplo, naquela dois anos troca o reitor. Daí chega pra mim, a gente faz uma análise dos nomes, né? Não é esse o critério. Mas a gente vê, por exemplo, um é filhado do PT, outro pessoal do PC do B. Não é filhadinho não, filho. Filhado mesmo. Não, teve um que assumiu como boné do MST. Sim. Então você vê, o que você pode esperar daquela universidade? Tem certos municípios que a receita da universidade é maior do que a receita do município. E isso aí lá em cima. Pra baixo é mais diferente um pouco. Mas existe uma doutrinação ainda nessa questão, como no passado começaram a bagunçar com a aprovação automática. Então, o que dá pra fazer, assim, de projeto? Tá sendo feito, o nosso ministro é uma pessoa excepcional, tem trabalhado bastante nessa questão. Criou um aplicativo, levou um ano fazendo aplicativo pra... Dois aplicativos. Um pra medir, por exemplo, o grau de conhecimento da garotada. E daí juntar, com essa medição, juntar num canto pra recuperar a matéria. Agora aí passa pelo professor. Outra coisa, tem algo parecido, um pouco de longe, lembra o jogo do milhão, pra garotada ficar jogando em casa. E você pega a gente, às vezes, da nona série. Em que ano foi descoberto o Brasil? Não pode ter dificuldade, porque é um número cheio, né? E não sabe. Você pega uma tabuada. Você pode ver, na prova do PISA, foi em média 70... Tabuada, faz tempo que eu não usava a palavra. Sete vezes oito, complica a situação. É, prova que vem matemática, conhecimentos gerais e interpretação de texto. A garotada, lê esse texto aqui, uma lauda. Quando terminou, lê o segundo parágrafo, você entendeu do primeiro, já esqueceu. Mas é que não é 30%, é 30% de 30%. Ô, presidente, ainda na educação, muita gente quer saber sobre os colégios militares, porque era uma promessa ter uma em cada capital. Como que ficou isso daí? Olha só, a pandemia matou a gente. Nós vamos, já tá pronto, já começou a funcionar de forma embrionária o colégio militar aqui de São Paulo. No campo de Marte, a previsão é concluir esse ano e ser inaugurado. A proposta nossa é continuar com esse trabalho no ano que vem. Isso custa bastante pra gente. E nós vivemos optar lá atrás, quando tinham essa dificuldade, pelas escolas cívico-militares. Bagé, por exemplo, tá indo pra terceira escola cívico-militares. E é uma briga pros pais querem botar o garoto lá. Eu fui numa escola da polícia militar, semelhante à nossa, lá no Amazonas, em 2018. E ali a molecada vai embora, tá lá na frente um cabo, um sargento ali, e faz uma pergunta pro moleque. Sete vezes oito. Quando ele erra, vai lá pra trás. Quer descobrir o Brasil? Vai lá pra trás. E o pai lá fora, como o moleque demora pra sair, quando ele sai, ele pega pelas orelhas. E funciona. Tem escolas da polícia militar, chama-se militarizar também, não só no Amazonas, bem como Goiás. Mas Goiás deve ter umas oitenta escolas da Amazônia, deve ter também um número próximo a isso aí. A molecada sabe das coisas, porque lá tem hierarquia, tem disciplina. Você não pode usar celular, não tem zoeira. Reprova de verdade. Reprova. Mas isso é importante. Levanta com o professorana. Não, a régua é de quina. Não é bom, não. Mas a régua é de quina. Mas o custo é viável pra pôr no Brasil todo? Essas escolas das polícias militares, né? É mais ou menos o custo que já existe. O nosso você bota um militar, pelo menos pra administrar. Pra dar aquela disciplina lá dentro. E daí você acaba estimulando outros professores. O professor tem mais vontade de trabalhar nessa escola, porque ele é respeitado. Ele não leva porrada.